O Aide é uma nega africana, tinha magia no seu cantar Tinha o dolo enverdeado, que sabia como cozinhar Senhor Dio ficou encantado, o Aide ele quis se casar Eu disse Aide não se casa, vá pro quilombo pra se libertar Aide, pode pra cá, mongere 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 Oh, no quilombo de cá, mongere A liberdade Aide encontrou Juntou-se aos erros irmãos, descobriu um grande amor Hoje Aide canta sorrindo, ela fala com muito louvor Liberdade não vem preso, o negro sabe quem te libertou Aide, pode pra cá, mongere 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 Oh, senhorzinho, o que disse então? O quilombo eu vou acabar Aide não se casa comigo Com ninguém ela pode casar Aide, pode pra cá, mongere 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 Oh, chegando em cá, mongere Senhorzinho se surpreendeu O nego mostrou uma arma Que na senza lá se desenvolveu E o nego venceu a batalha Do que o lobo sozinho morreu Aidee Pode passar o gerê 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 Aidee Pode passar o gerê